Senhora Presidente, nova senadora Simone, senhoras e senhores senadores, Inicialmente, consignamos que não há vício de inconstitucionalidade formal nem óbice de natureza regimental na proposição em exame. Todos os PDLs, ora apreciados, encontram assento meramente formal, registre-se no artigo 49, inciso 5, da Constituição Federal de 88, o qual concede ao Congresso Nacional a atribuição de sustar atos normativos editados pelo Poder Executivo que extrapolem o poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Contudo, em que pese a observância formal do fundamento constitucional, não há como os PDLs prevalecerem, uma vez que são materialmente inconstitucionais. Desde logo, destaco que pretendo tratar da matéria em linhas claras e objetivas. Os projetos de decreto legislativo, ora apresentados, como consignado, se fundam no artigo 49, inciso 5, da Constituição Federal, que trata da possibilidade de sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Chamo atenção para a altissonante voz da Constituição que desenha os contornos da atuação do Congresso Nacional. Sustar os atos normativos que exorbitem do poder regulamentar. O poder regulamentar do chefe e do Executivo está previsto no artigo 84, inciso 4, de nossa Lei Maior. E aqui transcrevo. Diz o 84, compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. O texto constitucional imprime as basilares características do poder regulamentar. É subsidiário, ou seja, vem depois da lei. Mais que isso, não deve, por óbvio, contrariar a lei, mas sim garantir sua fiel execução. E se a execução da lei depende de atuação administrativa discricionária, como é o caso da apreciação dos pedidos administrativos de registro e porte de arma de fogo, cabível será, portanto, o decreto executivo. Temos, então, as seguintes premissas. 1. Decreto executivo só pode vir depois da lei, não podendo inovar na ordem jurídica. 2. Não pode contrariar a lei, deve garantir fielmente sua execução. E 3. É cabível quando existente uma atividade administrativa que executará a lei. Como registrado, a lei deve ter deixado espaço para discricionariedade administrativa. Se a lei esgotou o trato da matéria, fazendo constar objetivamente todos os requisitos e condições para sua execução, o decreto executivo será mera repetição da lei. Assentado esse posicionamento jurídico, entendo que toda a análise dessa comissão e os argumentos aqui tratados deverão se estabelecer nessas premissas. Dessa forma, eventual posicionamento contrário ou favorável ao teor em específico do decreto executivo, ou seja, analisar o mérito da decisão do chefe do executivo, sem que se aponte qualquer extrapolação do poder regulamentar, pode ser até conveniente do ponto de vista político, mas é totalmente descabido do ponto de vista jurídico e constitucional. Digo que é descabido, pois que a discussão aqui aventada está nos limites constitucionais do decreto legislativo, que se presta a conter as exorbitâncias do poder regulamentar, e não a substituir-lhe o mérito. Eu mesmo tenho algumas ressalvas pontuais quanto aos decretos executivos ora discutidos. Sou favorável aos decretos, mas tenho preocupações especialmente quanto às armas de maior potencial lesivo. Mas essa é uma questão de mérito e está dentro do poder discricionário do chefe do poder executivo. Assim, se os opositores do decreto desejam discutir qual arma deve ser ou não de uso permitido, quantas munições, idade, efetiva necessidade, etc., devem fazer pela via constitucionalmente adequada a saber a lei. Nesse sentido, utilizar-se de decreto legislativo para substituir decisões normativas do poder executivo é mal ferir, a meu ver, nosso sistema constitucional de competências. Com base nas premissas que antes enunciei, não vejo, senadores, qualquer extrapolação do poder regulamentar, porque, no caso específico, o Presidente da República, nos estritos termos autorizados pela Lei nº 10.826, de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, editou os decretos executivos. Ou seja, os decretos 9785, 9797, de 2019, que se prestam a regulamentar a citada lei, atendem ao caráter subsidiário que devem ter, além de caráter de regulamentação por necessidade implícita, por dever do chefe do Executivo, no caso, a previsão expressa na lei. Há mais de 30 referências à necessidade de regulamento no corpo da Lei nº 10.826, de 2003. E trago aqui, para fundamentar as razões que apresento, algumas dessas citações. O artigo 3º, parágrafo único, diz As armas de fogo de uso restrito serão registradas no comando do Exército, na forma do regulamento dessa lei. O artigo 4º, inciso 3, Comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento dessa lei. Artigo 4º, parágrafo 2º, A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. O artigo 4º, parágrafo 8º, Estará dispensado das exigências constantes do inciso 3 do caput desse artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir. E assim por diante, o 6º, inciso 9, Para os integrantes das entidades do desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, na forma do regulamento dessa lei. E o 10, parágrafo 1º, A autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial, limitada nos termos de atos regulamentares. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não resta dúvida, portanto, que o que fez o Presidente da República foi dar eficácia efetiva à norma aprovada por este Congresso Nacional, garantindo-lhes, sim, seu fiel cumprimento. Ademais, cumpre registrar que os decretos ora analisados simplesmente substituem decretos anteriores, editados pelo Presidente Lula em 2004 e 2008 e em 2016 pelo Presidente Temer. A primeira regulamentação feita pelo Presidente Lula em 2004 já previa condições de aquisição, registro, posse e porte de arma, conforme autorizado pelo Estatuto do Desarmamento. O que se fez agora é alterar essas condições. Assim como o Presidente Lula teve a discricionariedade de editar o Decreto 5.1.2.3.2004 e o Decreto 6.7.15.2008, o Presidente Jair Bolsonaro tem, pelo mesmo princípio, a prerrogativa de editar os decretos ora analisados. Dito isto, tenho que não podemos ser seletivos em nossa análise e muito menos podemos pretender limitar o poder regulamentar do chefe do Poder Executivo. O Presidente Bolsonaro não tem poderes inferiores aos que teve o Presidente Lula, que jamais viu questionada a sua competência para editar ou não os decretos. Isso demonstra, a não se ter dúvida, que, com toda a vênia, os PDLs ora analisados não passam de peça de retórica política que não resistem ao crivo do exame constitucional. Com essas breves ponderações, Sra. Presidente, e respeitando o limite estabelecido para a discussão, o nosso voto é pela rejeição dos decretos legislativos em análise e pela manutenção dos decretos presidenciais que regulamentam a lei, nas suas previsões taxativas, objetivas, descritivas, todas constantes do texto. Não é aqui uma mera interpretação. A lei previu a necessidade dos regulamentos pela via dos decretos. Então, pedindo vênia aos que discordam, eu voto pela rejeição dos PDLs e pela manutenção dos decretos presidenciais. Pela ordem, Sra. Presidente. Agradeço ao senador Marcos Rogério. Com a palavra, pela ordem, o senador Fabiano Contarato. Sra. Presidente, por uma questão de economia, eu me conto...